Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Céu, cê, 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 cê. Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelizca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelizca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou colar esse meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal o beijo agora? Ei Era pra ser Só uma ficada, só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite e mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume preguiou em mim Mas só quando eu cheguei em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na cabeça Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu cheiro me preguiou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa De fato já é fato consumado Que você consome álcool pra me procurar Enquanto você enche a cara Eu encho meu coração de esperança Devia ser proibido vender álcool Pra mão intencionado É crime doloso Taca fogo na cama dos outros Taca fogo na cama dos outros Para de beber Pra mim me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu pós-marra Para de beber Pra vir me iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu pós-marra Ah, 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 ah... É que é sempre proibido vender álcool Pra mão intencionado É crime doloso, toca fogo Na cama dos outros Para de beber Pra bebê iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu pós-farra Para de beber Pra bebê iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu pós-farra Para de beber Pra bebê iludir na madrugada Não vou mais querer Já cansei de ser o seu pós-farra Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que você tentou fugir de mim Para de dizer que ama Pra esse cara errado Sei que o que mais queria Era estar do meu lado Sei que a culpa foi nossa E tudo acabou Mas olha tá doendo tanto O fim do nosso amor Quantas noites quis você comigo Parece castigo A sua ausência me machucar demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Fala que você tentou fugir de mim Fala que você tentou fugir de mim Fala que você tentou fugir de mim Fala que minha mãe não me viu Que a gente tá voltando E vai ser assim Quantas noites que você comigo Parece castigo A sua ausência Me machucar demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente De você Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas no seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas na mão de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não me visse em mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas no seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas na mão de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não me visse em mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Fala pra esse cara que você tentou fugir de mim Foi só a película Foi só a película Foi só a película Eu tô saindo, eu tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí, porque eu já tô em outra É que o meu mundo, não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado, preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão Só foi um arranhão na minha vida Meu, eu tô do lado que ainda chora O que não quis terminar Mas no sentimento seu, eu não posso mandar Maturidade eu tenho Pra entender que acabou Não vou te bloquear Mas vou te pedir um favor Se for sair pra curtir, pra beijar, pra falar Não posso dar nada Não posso dar nada Deixa o meu coração dar uma acostumada Não posso dar nada Não posso dar nada Se for fazer Faz minha camada Faz minha camada Maturidade eu tenho Pra entender que acabou Pra entender que acabou Não vou te bloquear Não posso dar nada Não posso dar nada Deixa o meu coração dar uma acostumada Não posso dar nada Não posso dar nada Não posso dar nada Se for sair pra curtir, pra beijar, pra falar Não posso dar nada Não posso dar nada Deixa o meu coração dar uma acostumada Não posso dar nada Não posso dar nada Não posso dar nada Não posso dar nada Se for fazer Faz minha camada Faz minha camada Faz minha camada Cristiano Luiz Essa é pancada, meu irmão É parar até já o chifre, meu parceiro nele Ah, paixão É paladinho vaccines Paladinho Paladinho Caladinho Caladinho e por actsão Par SG E essa é pros corações apaixonados Com o menu Caladinho Caladinho Minha tristeza, ambiente perfeito pra bater com força na minha fraqueza De repente uma voz conhecida salta aquela tarca um desconhecido Me cego, procuro a certeza e voltei ainda mais perdido Como ela fez isso comigo, me supera logo num babizinho Chorei com força, vendo minha ex virar tua arro de outra boca Sem dar mais pra frente, mãozinha e desce passando na coxa Tô seca da lágrima enquanto ela tá molhando a roupa Chorei com força, vendo minha ex virar tua arro de outra boca Sem dar mais pra frente, mãozinha e desce passando na coxa Tô seca da lágrima enquanto ela tá molhando a roupa De repente uma voz conhecida salta aquela tarca um desconhecido Me cego, procuro a certeza e voltei ainda mais perdido Como ela fez isso comigo, me supera logo num babizinho Eu chorei com força, vendo minha ex virar tua arro de outra boca Sem dar mais pra frente, mãozinha e desce passando na coxa Tô seca da lágrima enquanto ela tá molhando a roupa Chorei com força, vendo minha ex virar tua arro de outra boca Sem dar mais pra frente, mãozinha e desce passando na coxa Tô seca da lágrima enquanto ela tá molhando a roupa Chorei com força Falando de amor Falando de amor A frente das amigas Ser pagada e decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma duvida Você comete a burrice de me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo ao que entrar Pra saudade de não caltear Esse teu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro bole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse teu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro bole Primeiro vai comemorar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Atrás daquele love E pra cantar comigo Chega mais meu parceiro Pablo Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear O coração não tem função de bloquear Deixo ao que entrar Pra saudade de não caltear Esse teu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro bole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse teu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro bole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse teu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro bole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse teu plano de me superar Vai descer pela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar No terceiro toque, toque, atrás daquele love Atrás daquele love O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja aprontando E eu aqui me acabando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tá de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faz de conta O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Eu não consigo te entender Se ligo pra você, você nem liga Se ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tá de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tá de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Há duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Toma cuidado com essa saudade que não cicatriza Sou um remédio amargo Sou o remédio amargo que você não quer tomar Mas precisa É que amor da vida no meio das pernas É que amor da vida é só um e cê já tem o seu Não caso eu Aceita não tem como jogar fora o presente que Deus te deu Ah, duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Toma cuidado com essa saudade que não cicatriza Sou o remédio amargo que você não quer tomar Mas precisa É que amor da vida é só um e cê já tem o seu Não caso eu Aceita não tem como jogar fora o presente que Deus te deu Ah, duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Duas certezas que eu tenho na vida Você volta agora ou daqui uns dias E quem saiu parece uma fera Vai voltar com a raiva no meio das pernas Vá voltar com a raiva no meio das pernas Se todo beijo tivesse o mesmo gosto Se todo abraço tivesse o mesmo aconchê Ah, se toda pele tivesse o mesmo cheiro Não tem, eu tento, mas não acho Tento, tento e só fracasso O fogo que não apaga É pode esquecer uma mofona com amor sem graça Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Não tem, eu tento, mas não acho Tento, tento e só fracasso O fogo que não apaga É pode esquecer uma mofona com amor sem graça Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço E eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de você E eu sempre paro depois de beber Saudades de você E eu sempre paro depois de beber Ai, 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 ai Pode me evitar Mas esquecer tem ber parleio Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Por trás desse sorriso meia boca Tem uma saudade louca que não cura Outra boca se não for a minha Sei que no seu telefone tem meu nome Um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar, mas esquecer tem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode bloquear Quero ver me esquecer Tirar do seu coração Bloqueado jamais esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Porque eu não adianta bloquear Qual o meu amor? Bela! Eu não adianta bloquear Vou me tentar bloquear Quero ver me esquecer tem perigo Não adianta bloquear Com meu amor? Eu não adianta bloquear Pensei que nessa vida nunca ia me apaixonar E no coração do cowboy ninguém ia entrar É que eu conheci debaixo de um chapéu uma boiadeira Me deixou comendo poeira Me deixou comendo poeira Bato vermelho, chapéu na testa, no rolezinho Bato em vivela, quando ela dança para o bailão Vai descendo até o chão E tudo isso é pro pião É que eu virei na sua sentada, tarde e madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada, tarde e madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Você me viciou, agora com meu amor Você me viciou, agora com meu amor Pensei que nessa vida nunca ia me apaixonar E no coração do cowboy ninguém ia entrar É que eu conheci debaixo de um chapéu uma boiadeira Me deixou comendo poeira Me deixou comendo poeira Bato vermelho, chapéu na testa, no rolezinho Bato em vivela, quando ela dança para o bailão Vai descendo até o chão E tudo isso é pro pião É que eu virei na sua sentada, tarde e madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada, tarde e madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Que eu virei na sua sentada, tarde e madrugada Chegou no meu ouvido e me levou pro céu Virei na sua sentada, tarde e madrugada Voou levar pra sempre essa novinha de chapéu Você me viciou, agora tome amor Você me viciou, agora tome amor Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei por que tudo acabou Sem você eu sou, sem você eu sou Sonha doce noite e sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, e nada sem comparar a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim Sem esse amor Sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Olhei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Prazer todo meu, Simone Morena E a honra é toda minha, Divo Estamos juntos Comandinho, comandinho Meu Falando de amor Falando de amor Você nunca vai me ver sofrer Sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse Pra te convencer E eu nem ligar Vem te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar A solidão A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar Ah No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Meu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite No fim da noite Não sei o que fazer Sou de você Sou de momentos E sem nada Depois E o sentimento E o sentimento Sou de você Eu tinha todo o tempo Eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar Na solidão Na solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar Ah No fim da noite Eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender E te deixar No fim da noite No fim da noite Não sei o que fazer Sou de momentos E sem nada Depois E o sentimento Me faz entender E o amor da noite É o fruto de nós dois Seu oi Não vou responder Estou te bloqueando Estou te bloqueando O risco E fez outra vez Meu erro é nunca ter vergonha Nessa cara Meu erro é não aguentar Ela na minha frente pelada Quem nunca recaiu Quem nunca disse nunca E voltou para os braços da ex Outra Outra Seu oi Eu não Eu não Não vou responder Quem nunca Quem nunca disse nunca Quem nunca disse nunca E fez outra vez Meu erro Meu erro é nunca Meu erro é nunca Meu erro é nunca ter vergonha Nessa cara Meu erro é não aguentar Ver ela na minha frente pelada Quem nunca Quem nunca disse nunca Quem nunca disse nunca E fez outra vez Meu erro é nunca ter vergonha Nessa cara Meu erro é não aguentar Ver ela na minha frente pelada Meu erro é não aguentar Meu erro é não aguentar Falando de amor Falando de amor Não se pergunta de erros Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto Se fala dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor E não me interessa E não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou, amor É que acabou o amor e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o amor e não acabou o amor É que acabou o amor e não acabou o amor O meu amor Na barriga nevou e no chão choveu roupa A gente não se beijou, nossas línguas dançaram em nossas bocas E a gente foi emendando uma noite e na outra foi Emendando uma vida na outra Num dia procurando um barzinho, um lugar pra sentar No outro procurando um cantinho pra morar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar Seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar E a gente foi emendando uma noite e na outra foi Emendando uma vida na outra Num dia procurando um barzinho, um lugar pra sentar No outro procurando um barzinho, um lugar pra sentar No outro procurando um cantinho pra morar Seja louco, seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar Seja louco, seja louco por alguém Seja louco, seja louco, seja louco por alguém Que seja louco, seja louco, seja louco por você também Que te ame sem esperar você amar Que você ame quando ela menos esperar A gente terminou tem uma semana Você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimento, sem sentimento Eu queria poder apagar você Do pensamento Do pensamento Você é mais gelada que o inverno de São Paulo É mais perigosa que nadar em mar aberto O certo era a gente ficar longe Mas o problema é mais perigosa que o inverno de São Paulo Mas o problema é que eu te quero perto Mesmo nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimento 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 Sem sentimento, sem sentimento Queria poder apagar você Do pensamento, do pensamento Atualize seu pendrive Baixe os melhores lançamentos do mês Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp Ou se quiser, enviaremos para todo o Brasil Faça o pendrive do jeito que você gosta Aqui, aqui é moral Aqui é secocd.net